Vai voar Terceira soltura Modeladinho de 10 metros Modeladinho de 10 Terceira soltura Mais um videozinho aí Balões tropical Mais uma soltura da arte tropical Bandeirinha tem 10 por 15 Vamos resgatar Bandeira pequena Só sentar Vai se voltando devagarzinho Guia ele certinho em cima da antena Porque se não ele começa a pegar pressão Segurar Tá certo Mas pode ir assim não tem problema não Pode deixar ir 10 metrinhos Bandeira tem 10 por 15 Olha o Homer Vai embora Tá no alto Olha a brisa que tá lá em cima Nem tem né Tá suave É isso aí rapaziada Mais um videozinho aí Balões tropical Mais um balão da turma arte tropical Vai embora Modelado de 10 metros Olha pro próximo Tá no alto Tá no alto Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá